E aí meu povo, bora lá pra mais um vídeo de hoje pessoal A missão aqui vai ser, aqui não né, depois, vai ser pegar e matar um pouco Nós estamos bem cedinho aqui ó, inclusive tá meio escura aí a filmagem pra vocês Mas assim que finalizar o leite aqui ó, a gente vai lá matar um pouco Eu vou mostrar tudinho aí, então bora bora Vamos tirar a leite de umas vacas aqui, coração menina Aí como tá muito escura ainda, eu vou voltar pra filmar pra vocês Quando clarear um pouco mais Aí pessoal, agora já clareou mais aí, eu já tirei o leite de mascarada Pai tirou de manhosa, de formosa e agora vai tirar de esperança Esperança tá enjoadinha viu Ela tem uma andação danada E mais E aí Boa! 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 E aí, agora até esse vado não vai ajudar mais aqui, viu? Bora, tem uma máquina aqui, galera. E aí, vamos lá. E aí, agora até esse vado já tá terminando aí, em Amazonas. E o pai vai começar a tirar leite aqui da grandona, pessoal. Fernanda fez o vídeo aí dela lá, hein? Ela já tá ficando aqui junto com a leiteira. Ela ainda é meio da genta. Se vacilar ela ainda pega a gente, mas ela tá tranquila. Tá amarradinha ali, ó. Mas depois que peia ela aí, ela fica bem quietinha. Braba esse desenho dela. É coisa mais linda, mais braba. Ainda não, mas ela tá preparada. Michel. Daivota, marrequinha. Chutinha. Não é, Chutinha. Esse biseu dela é bonito, viu? Coisa mais linda Mas Esse aqui tá meio agravado Ela tá grandão Olha o boi brigando O boi tá na briga feia ali, ó Os boi Os dois velhos tá ficando crentidos Tá mesmo Tá espetando aí com medo de tu E aí, deixa a pá tirando aí Vou soltar um ali pra me tirar também Vou soltar o coração Ele já tá lá Um apertinho, mas olha lá Que ele tá esperando, querendo sair Bilizinho tá ali, ó Já querendo o leite dele, já tá prato Já cuidando a cabeça Colocar o leite de coração aqui, ó Mas vamos terminar de tirar o leite, pessoal Aí eu volto com vocês já lá na casa Já cuidando dos animais E logo em seguida Nós vamos fazer o abate do porco, né? Mexer com o porco tem que ser seco, né? Tem que ser seco, né? Tem que aguentar o calorão E enrola demais também Dá o leite de bilha aqui Que ele já tá inquieto Está bonitinho, viu, pessoal? A gente tá dando três mamadeiras De manhã e três de tarde pra ele, ó Ele já tá gordinho Minha irmã não é ligeiro O outro guaxinho, pessoal Da outra vaca A gente já soltou ele A vaca aceitou ele muito bem Aí tá criando de dois Na mamadeira aqui só a bilha mesmo O bilha já é mais grandinho, né? Não dá certo mais pra colocar em vaca assim, não E ele tá bonitinho Sai de boa, né, viu? Sai de boa, vinho, vinho Olha só, pessoal A porca pariu Ela não tava dando leite Ela pariu dois, na verdade Só que aí um morreu Era uma chanfeminha Aí a gente tá criando esse aqui Enjeitadinho A gente coloca o leite aqui, ó Na vasilhinha Rapaz, ele bebe Olha que coisa mais linda Ô, fofura É lindo, viu? Ele... Ele é filho, ó Dessa porca aqui, ó Essa leitura Olha lá Ela quase não tava dando leite Aí a gente achou melhor Por tirar da porca E criar daquele jeito ali Ele bebe bom, né? Então, bom demais Aí, pessoal O porco que a gente vai abater, ó É esse aqui, ó Inclusive eu fiz até o vídeo aí Capando ele Foi castrado ele Tá até disponível aí no canal Quem quiser conferir Soltei segurança Tá aqui O danado O danado É segurança Minha menina É safado Minha menina É safado Ó, o dente É desinvestado Não sei Bora cuidar Aí, pessoal Trouxe ele aqui pra fora Porque se matar ele lá dentro Tem quem tira não, viu? Pode soltar aí Segura O bicho é bem pesado Viu? Bem gordo A gente abriu o chiqueiro aqui, né? Agora o pai vai tá fechando Quando a porca não sair O pai já tá lavando aí a nossa mesinha Geralmente, pessoal A gente usa só ela mesmo Só que aí Como o porco é muito grande Aí a gente colocou esse Esse outro tabuado embaixo Pra ver se aguenta, né? Porque o bicho é bruto Já foi abatido Tá logo ali Não vou mostrar muito, pessoal Porque muitas pessoas São sensíveis, né? Pra cenas assim de abate Então eu vou tá mostrando Poucas coisas aqui do porco É, pessoal O porco já tá em cima lá do Tabuado O bicho quase cai Cai, não aguenta o peso dele Vai Deu certo Então bora lá O comprimento desse porco O bicho é grande, viu? Grande, grande mesmo Nós vamos usar o maçarico Colocando o gás lá E o maçarico é bom Que fica bem limpinho Não fica nem um pelo, não Olha lá Com o maçarico É rapidão o pelo, ó Rapidão mesmo Solta o couro bem facinho, ó E aí, papito já tá Começando aí a rapar Olha lá como é que fica bom, pessoal Fica bem clarinho aí, ó Top demais Não fica nem um pelo O courinho, ó Pra quem gosta do courinho Colocar no feijão É, pra fazer o courinho Pocado também, ó Fica muito bom Porque ele fica bem rapadinho Sem pelo nenhum, né? Bem, fica limpinho É, o porcão já tá pendurado lá Já tá quase no jeito Hoje a gente não vai mexer Conflitar Toicinho nem nada Pra tirar a banha O trem aqui tá meio corrido Mas Vamos tirar aí As bandas Pra Tá tirando a carne Esse porco, pessoal Da raça Piatran Eles não tem Muita banha Não tem muita gordura Ele é mais É pra carne Aí a gente Cria das duas raças aqui, né? E quando quer tirar muita banha A gente abate Da outra raça, né? Que é o comumzinho Mas Grande o bicho, viu? Grande, grande mesmo Já tá começando O nosso trabalho Aí, pessoal Agora Melhor hora, né? Comer Bora fritar aqui, ó Aqui eu cortei os pedacinhos, ó E vou tá fritando A carninha de porco É bom demais, viu? E esse porco Dessa raça Também Carne no pede Assim, né? Porque o tempo aqui Tá curto, viu, pessoal? Inclusive os comentários Aí tá meio atrasado Vocês vão me desculpando Aí, né? Desculpando a gente Que tá todo mundo Na correria Eu, Jeff, Fernanda Mas Logo a gente vai tá Colocando os comentários Aí em dias Vou encher a panela Aqui, ó Eita, hein? Bom, roça é bom demais, viu, pessoal? Fácil Bura, menina Você vai comprar Um pedacinho de carne No mercado É um absurdo Vou botar muito aqui Que o Jeff já falou Que é pra mim não Fitar carne por miseridade Vocês estavam vendo Essa uma dor dessa É Pior do que o negão lá A onça Comer em carne É, mas só quem já comeu Uma carne de porco assim Fresquinha Acabando Acabando de Acabou de matar o porco E fritar É bom demais Eita, tremor Isso aí Vamos deixar fritar aqui Quando tiver já adorando Aqui eu mostro pra vocês Uma carninha de porco Na lata também Ei, Marredo Vamos fazer, pessoal Vamos ver aí Eu acho que talvez Uns próximos porcos Que a gente matar Vamos fazer E colocar na lata Fica uma delícia Sem contar que é muito prático É só pegar Esquentou Com o meu A gente que Tá lidando assim Na fazenda É muito prático Porque tem hora Que a gente chega aqui É duas horas Três horas da tarde A gente chegou aqui Até quatro horas da tarde Então, quanto mais prático Melhor, né É, pessoal Acabou que Como eu coloquei Muita carne ali Tá demorando mais Pra fritar Aí eu peguei Tirei uns pedaços De lá E coloquei aqui Na frigideira E terminei de fritar Porque aí frita bem mais rápido Mas olha só, pessoal A carne tá bonita, viu Espero que esteja tão boa Quanto está bonita, ó Esquentando o feijãozinho ali Bora pegar a boia Já tá dando duas horas aí Já já tem que apartar a leiteira Por isso que eu Tive que tomar essa medida aqui De colocar Nessa outra vasilha Mas olha isso Hum Deixar vocês aí Com água na boca Pode ficar também, ó Pode demorar muito Então assim Mas não Ela já tá fritando A bicha tem muita água Eu nem coloquei água Mas a carne mesmo Em si Ela solta uma Com a água dela, né Hum Bora, bora É, tô trem bom Graças a Deus O Jeff já se serviu aí, ó Colocando uma pimentinha Olha Eu não sou muito É, na malagueta Eu não sou muito fã de pimenta, pessoal Eu gosto assim De pimenta bem Razoável Experimenta aí Eu temperei essa carne Não sei nem se ficou bom Aí meu pratinho aqui Acho que eu coloquei Senta demais Boa, qua Bom demais, né Top, top Ó, pessoal Carninha de porco aí E quando Quando é assim A gente mata E logo frita Aí parece que o gosto Sei lá O gosto é melhor É igual peixe Peixe quando você acaba de pegar Que faz ele Parece que é mais gostoso Agora eu vou experimentar A carne aqui, né Hum, garfifaca Hum, garfifaca Hum, garfifaca Hum, garfifaca Hum, garfifaca Pessoal, tá boa, viu Uma delícia mesmo Não ficou nem muito salgada Nem muito sem sal Tempero ficou top demais Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje aí, ó Espero que vocês tenham gostado O pai não pôde estar aqui, né Pra saborear a carne Mais a gente Ele teve que ir lá Olhar o gado Lá no sítio Mas ele ia comer também Porque mãe ia fazer Um espinhaço lá Pra ele levar Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Quem não foi inscrito no canal Corre, se inscreva Deixa o like de vocês aí, ó Deixa o comentário também E não se esqueça De passar lá no canal Xingo Russo Fernanda Ataíde E Fazenda Três Quedas Um abração a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo